E aí, tá em live. Ah, eu acho que a rapaziada já brotou lá, mano. O broto tá lá, rapaziada. Na live do Menor Tempo que eu vou abrir na 5M, faz a burra lá. Tá um salvão pro cria. Um salvão de bandido, certo? Inclusive, não só na do Pedrinho, mas brota, por exemplo, na live do FJ, na live do Flash. Tá ligado, mano? O broto tá na live de todo mundo, faz a boa. Me falaram pra mim da gank, nos moleques, qualquer dia. Deixa eu ver aqui quem tá em live. Vamos abrir a live de todo mundo. Fuguinhas, vinhazinho, chapéuzinho. Tem alguém mais? Acho que ML, talvez. Ele matou a Yasmin. Nossa, pior que eu vou carregar áudio de muita live. Cara, eu não sei se ML tá fazendo live no Face ainda. Nossa, eu vou carregar muita live aqui, velho. Deixa eu ver. Faz a boa então, ó. Vai geral na live dos moleques. Certo? Fala que veio pelo BK, mano. Vai na live do Pedrinho. Vai na live do meu mano F, tá ligado? Dá uma passada. Fica na live dos menores. Assiste a tropa, tá ligado? Faz a boa pra geral, mano. ML tá na Twitch. Tá na roxinha também, mas ele tá em live? Ou não? Ele tá em live também na roxinha? Eu não sei, velho. Deixa eu ver aqui. Não sei como tá o nome do ML na roxinha, velho. Fica na live também. Faz a boa, mano. Bora, bora. Geral. Brota na live do Pedrinho. Aí, ó. A galera já brotou na live do Pedrinho. Vai na live da FJ também, mano. Bora, 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 bora. Vai lá. Vocês, vai fazendo a boa aí. ML, X, S, Z. ML. Mas ele não tá em live, né, chat? Aí, bad call. Eu não sei se é porque não atualizou ainda. A roxinha às vezes demora um pouco pra atualizar. Se a rapaziada tá brotando. Brota aí, mano. Bora, faz a boa na live de cada um, mano. Tem o Gudão também. Boa. Vou dar uma passadinha lá na live do Gudão. Até a gente bater 5 mil likes. Tá faltando só 180 pra gente ir pro RP. Bora, rapaziada. 5 reações. Vai lá na live do meu, mano. FJ. Faz a boa. Brota, brota, brota. Teasy também tá em live, hein. Já dou lá uma boa, né, cara? Aí, ó. Um já se inscreveu ali com o Prime. Coisa boa, mano. Faz a boa aí na live geral. Brota, brota na live do meu, mano. F. Aí, a rapaziada já tá colando, mano. Faz a boa. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa que ele mudou a tela. E aí, né, mano. Bora, faz a boa aí na live de cada um, mano. Tem o que dá um salão de boa, mano. Faz a boa aí na live geral. E aí, vagabundo? Brota, brota na live. Veste. Arrp, nunca. Arrp, nunca. Se aí, bora, deixa o like, mano. Vamos bater 5 mil likes que a gente faz. Aí, ó, o Pedrinho já tá com 200 cabecinhas na live dele A FJ tá com mais 130 Vai lá, rapaziada Faz a boa no cria que é o menor brabo O Guidão é muito fofinho Pô, o Guidão é mó fofinho também, cara Faz xada, tá com 100 gente também Bora, rapaziada Deixa cada um com pelo menos 100 pessoas lá na live Brota Faz a boa, vai na live de cada um, mano Vai na live do F, do Pedrinho, do FJ Dá uma passadinha na live dos cria aqui, hein O menor é brabo, pô O menor é envolvido Segue o cara na IBK Eu sigo, mano, é porque eu não tô logado na minha conta Carinha do FJ Carinha do FJ, carinha dele, ó Faz a boa, chat Vai, vai, vai A IBK live do Guidão O Guidão tá fazendo live Ele faz na roxinha também, né Acho que é aí, Guidãozinho Aí, vamos fazer a boa na live do Guidão também Olha quantas pessoas tem aqui na live do Guidão Quatro pessoas só na live do Guidão, mano Tá trocadão, tá trocadão Vamos seis buracos lá na live do Guidão Deixa eu já abrir aqui o RP Vamos fazer a boa, chat Lá na live do Guidão Mano, fala pro Guidão tirar isso aqui Da live dele Isso aqui é irritante, velho Presta atenção Ah, ele abaixou Eu acho que ele tirou Ah, ele tirou o áudio Ele tirou o áudio Tá, tá Não, demorou Isso aqui ele pode deixar Acho que só diminuiu um pouco Não tem necessidade de ser desse tamanho Sagaz também tá lá Vamos lá na live do Sagaz Vamos brotar lá na live do Sagaz Olha a música ali Ah é, saiu música, né, Rick? Lá na Black Vou ver, pô Vou ver Da hora Vou ver a música assim, meu mano Ó, o Guidão é fofinho também, cara Mó fofinho o Guidãozinho Mano, vocês tem que dar esse apoio Pra rapaziada da tropa, tá ligado, galera? Seguir geral, mano Quem acompanha na roxinha Ou no Face, tá ligado? Seguem ambos, velho E tipo assim Às vezes vê que o menor Tá com pouca gente na live Algum bagulho Dá um apoio pra galera, tá ligado? Que isso motiva cada vez mais E mais os menor, tá ligado? Isso é muito legal, velho Olha a live do Detetive Uno Ele tá com o Khan Sério que o Uno faz live? Eu não sei o nome da live dele Fazendo coração Ah, mano Ele é muito fofinho, né Ele é gordinho Um chifudinho Vai na live da Bruna A Bruna faz live? Qual o nome da live da Bruna? O Teasy Verdade, o Teasy é no Face Deixa eu ver aqui O Teasy é no Face, né? O Teasy não tá em live Ele tá na roxinha também Ah, não, o Teasy tá em live, chat Ó o Tezão Ai, Apeludo Ai, Tezão, Apeludo Ó, o Tezão de Ok O Tezão tá ficando Tá ficando uma rumba, viu, chat? Não é pouca coisa não, mano O Bró tá lá na live do Tezão também, rapaziada Teasy Mog, faz a boa Olha a música Já olha a música A Bruna faz live também? Qual que é a... A da Bruna? Não sei Nunca vi a Bruna fazendo live Bruninha na roxinha Brun N1 Ah, vou... Peraí que eu já vou lá procurar É a carinha dele, é a carinha dele Troca a carinha dele Já dando um sorrisinho já Ó a carinha dele Muito fofinho, né? Muito fofinho, né? Sejam bem-vindos, rapaziada Ih, caralho A rota sumiu pra mim A rota sumiu pra vocês aí também? Lasquei Ah, o Tezão é muito fofinho, né? Eu tava vindo a borracha mesmo, né? Que fumei, meu, que vai dormir Deixa eu ver a live da Bruna Cara, eu não sabia que a Bruninha fazia a live Tudo bem que ele é uma perinha animal, né? Mas borracha é... É o que mais vem Vocês são muito fofinho, né, mano? Deixa eu ver aqui a Bruninha Bruninha, RP Assim? Ah, mas ela não tá em live, hein? Ou tá? Não, ela não tá em live A três horas Ah, a Bruninha tá fazendo live, rapaziada Eu não sabia disso, velho Depois segue ela lá também A Bruninha é uma maneira, velho Um monte de gente boa, ela O Tezão tá armando Muito fofinho, né? Caraca, que carro é esse, velho? O P2 vai ter que sair O Bruninha tá lá também Troca na live do Chapéu Mano, vocês falam pra mim Pô, dá gank nos caras Pô, tô tentando motivar a rapaziada A falar pra ele lá Mas nem assim vocês vão É, isso que é graça também, né? Vocês pagam de quem quer ajudar Mas vocês vão na live dos caras Porra, pelo amor de Deus, né, mano? Moram na minha sítia, a Bruninha, Becos Então você mora perto dos moleques, né? Tem um chicken também Tem um chicken também, o Brato, lá Se vocês quiserem Ó, eu vou fazer mais pro meio da live Final da live Eu faço um bagulho assim Pode ser? Mas, mano, a parada é vocês Querem ajudar também, demorou? Já tem uma hora e três Que a gente tá fazendo react Brata na live de geral Ó, tem o Rian também Que tá em live Brata lá na live do Rian Brata na live também do Gugu Que o Gugu tá em live Tá ligado? Faz a boa pra geral, mano A galera se motiva A galera, tá ligado? Paga de pá De quem quer ajudar Mas ninguém vai na live dos moleques, né? Queria assistir também Vocês são desse jeito Mas não é Mano, o depois Depois eu vou, tipo Em quem não for da tropa Tento dar uma moral também Mas, tá ligado? Pra gente não enrolar muito E começar o RP Fazer a boa Aí o maluco me manda Faz na live da Duda Ai, eu vou ficar até calado Com você, viu, amigo? Vim pela fanbaby Olha esse aí Natan E, tipo assim, mano Vai na live dos menores E fica, tá ligado? Assiste Deixa o like É, dá uma força Uma moral pra cada um, velho Da tropa Que os moleques em geral Merecem Papo reto mesmo O Gugu tá comendo A gente assistindo O Gugu, ele é um safado Ele é um salafrado Fanfarrão Fanfarrão terrível Gugu, ele não viu Ele acabou de sair Gugu, você É um fanfarrão terrível Eu tô tomando uma de 600 O bichão tomando uma de 2 litros Tá ligado? Eu vou ver a música Pra gente, pro RP Eu vou ver a música E é isso, mano Faz a boa em geral Deixa o like na live dos moleques Toda vez que alguém abre live Vai lá Apoia a rapaziada Tá ligado? Apoia Deixa o like Assiste Não precisa só assistir minha live Assiste também a live dos moleques Tá ligado? Dá uma moral em Todo mundo isso Vou dar um gank no Coringa Vou dar um gank na sua mãe também Porque ela tá precisando ser prensada Já tem uns dias Que seu pai não faz o serviço, né? Como é que é o nome da música Ô, Riquizinho? Mas pro meio da live Ou pro final Eu tento fazer a boa também Fechou? Vamos ver aqui Não tenta contra a Turquia Mas é uma família Filhamos